Como é que é malta do ar? Somos lá aqui para mais um vídeo do meu bunker e mais um vídeo de um produto tecnológico e eletrónico ou técnico. Que tal? Que a Banggood me enviou, que é um Portable Power Supply e eles dizem que isto tem 42 mil miliamperes, ou seja, dá para ligar aqui tudo e um par de botas. Segundo eles, podemos carregar portáteis 3 ou 4 vezes, carregar tablets 3 ou 4 vezes, luzes, ligar a ventoinhas, a ventoinhas, eu tenho aqui uma para a gente testar, a ventoinhas. Ele pode ser carregado tanto na eletricidade normal como por painel solar, ou seja, vocês podem pôr aqui um painel solar, carregar isto e têm sempre energia a borlio. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o unboxing. Ora, em termos de unboxing, o que é que eu vos posso mostrar? Olha, tem aqui já o Power Supply e depois traz aqui uma caixa. Já não precisamos disto. A caixa é essa que traz o carregador para ligar à corrente e o carregador para o carro. Depois traz aqui mais o manual, mas Tuga que é Tuga não é manual. Vamos lá desempacotar isto. Olha, para já é bastante pequeno, meu. É bastante pequeno. Pensava que isto pela caixa, a caixa vê um mamarracho deste tamanho que encaixa aqui e depois isto. É boeda pequeno. 42 mil miliamperes nisto. Espetáculo. Pois é, como eu estava a dizer, isto dá para carregar tudo e um par de botas. Dá energia para tudo. Temos dois USB 2.0, temos um USB 3.0 e um USB Type-C. Depois temos aqui um DC Out e um DC In que é para carregar. Se a gente ligar aqui, acende logo aqui o LED. Ok? O LED. E ele diz que tem 100% da bateria. Olha, vem carregado e tudo. Já viste? Já estás a poupar. Já estás a poupar. Se ligarmos aqui o AC, ou se AC, liga logo aqui esta ventoinha e ativa aqui a saída de AC. E agora, como é que eu ligo? A luz, é assim. Aqui pisca para os SOS, mais dois, e assim. Dois cliques, é dois cliques. Ih, pô, mas tem uma grande da light, meu. Tem uma grande da light. Paga-te. Sim? E agora, assim. E agora, assim. Apagou! Aqui, o AC Out, como eles dizem, é de 150 watts. Ainda tem uma jarda fixe, 150 watts, ainda é uma grande jarda, pessoal. Como eles dizem aqui, pode carregar portáteis, pode carregar aqueles frigoríficos também portáteis, drones, GoPros, vai dar jeito, vai dar jeito, para quando há reviews longe de casa, para carregar GoPros, câmeras, tablets, essas coisas todas. Este ledzinho aqui, que a gente estava a ver a funcionar, é de 4 watts, que vai originar que isto dê para ter luz, sei lá quantas noites seguidas, 4 watts de led, com 42 mil miliamperes, isto vai aqui dar luz a toda a hora. Mas o que é que a gente vai fazer para ver se a saída aqui... Ah, lembrando, a saída aqui dá para as nossas fichas e dá para as outras 3, assim, 3. O que é que a gente vai fazer aqui para ver se isto tem mesmo a jarda que eles dizem? Vocês lembram-se desta ventoinha? A ventoinha da tour? Vamos ligar aqui a ventoinha, tá? E agora, vamos virar para aqui. Nível 1! Temos nível 1 a funcionar! Vamos pôr na velocidade de 2. 2, 2, funciona. Agora será que vamos pôr na rapidíssima? Pus na rapidíssima, como já puxa mais corrente, já ligou aqui a ventoinha de arrefecimento da própria Power Station. Tem-se a senhora, tem-se a senhora. Está a funcionar com a velocidade normalíssima. Normalíssima. Olha o que é a ventoinha. Se bem que agora, tipo, não está muito bom para ventoinhas, não. Não está muito bom para ventoinhas. Está um bocado agreste aqui dentro. Ainda tenho uma ventoinha. Desliguei a ventoinha. Desligou logo aqui. Ah, a ventoinha disto. Ah, olha a gris. Está a gris. Está funcionando muito, pá. Espetáculo. Pois é, malta. Esta Power Station, que já se viu, que liga a ventoinha, tem aqui os USBs para carregar. 42 miliamperes. Dá para vocês, por exemplo, irem de férias, campismo, mesmo naqueles meets de carros, aquelas concentrações de 2, 3 dias, terem sempre energia para quê? Para carregar, por exemplo, um frigorífico portátil, para carregar os vossos telefones. E, se precisarem de energia depois extra, isto pode ser carregado com um painel solar. Daqueles que eu também já vos mostrei um. Já fiz aqui um vídeo de um painel solar. Este agora está obsoleto. Já é velho. É um vídeo bastante antigo. Existem novos que vocês podem ter na tenda, no que quer que seja, isto a carregar com o sol e sempre a fornecer-vos energia. Isto está disponível na Banggood. Tudo lembrante, eu vou deixar o link na descrição. Mas está disponível na Banggood por 109.99 US dólares. Ok, malta? Foi mais um produto eletrónico. Eu sei que vocês respondam sempre comigo. Ai, tal, isso é um canal de carros. Mas isto, se forem a ver, tem a ver com carros, meu. Se a gente for para uma concentração do tuning, do aço, do o que é que seja. Antigamente havia muitas concentrações do mundo da picaria, que a gente, tipo, estava lá sábado para domingo. E digo-vos já, estas coisas vão dar bastante jeito. Então, pessoal, espero que curtam estes vídeos. É um vídeo diferente, não é aço e a escaca-pedra, mas é um vídeo que ajuda bastante o canal a ter conteúdo, a ter produtos, a ter vídeos e a mostrar-vos coisas diferentes. E vocês falam muito destas coisas que eu vos mostro diferentes, mas eu vou vos dizer, a maior parte dos produtos que eu mostro, assim, diferentes dos carros, ou não diretamente ligado aos carros, são os produtos que a Banggood me diz que faz mais vendas no canal. Curioso, não é? Curioso. Curioso. Bem, malta, fiquem bem, na descrição vai estar todas as minhas redes sociais, vai estar o link do produto e tudo o que vocês precisam saber. Ok? Fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo. E aí, vamos lá, dá-lhe ventoinha, dá-lhe ventoinha. Dá-lhe ventoinha. Ai, está. O que um gajo faz para fazer vídeos? Um gajo sofre. É que há frio só, está mesmo frio. Já chega. Gajo. Tchau, tchau